É meus amigos, de nada adianta um canário bom se na hora do julgamento ele não se apresentar adequadamente O vídeo de hoje dará dicas para treinos de canários para concurso Tema muito importante para quem almeja competir Segura aí, logo depois da vinheta Você estuda raça, adquire bons casais, toma todos os cuidados na hora da criação Tira uns filhotes bacanas, hein? Mas se decepciona na hora do julgamento E o pior é que a mãe do juiz é quem leva a culpa Sempre se ouve ecoar, juiz, filho de uma... De nada adianta termos um exemplar padrão se ele não se apresentar bem O juiz não perderá muito tempo esperando o exemplar se acalmar ou entrar em posição Ele dá aquela passada de olho na mesa e já separa os que mais se destacam Muitas vezes um exemplar excelente fica fora só porque ele não estava do jeito certo que o juiz olhou para ele Isso é algo relativamente fácil de arrumar Basta um pouquinho de dedicação Conhecimento da raça que crias E também um pouco de criatividade Ah, para quem está aqui pela primeira vez Esse é o canal Criador Gouveia E eu sou o Sano Gouveia Criador especializado no raça espanhola Eba Gouveia, entrega logo o ouro Calma aí, não existe segredo E sim, algumas técnicas de treino Algumas genéricas Outras específicas para cada raça E vamos falar um pouco sobre essas técnicas Mas antes, vão logo se inscrevendo no canal Uma maneira muito inteligente de sempre ficar por dentro dos assuntos que abordamos Foi o intuito de passar para frente toda a experiência que eu acumulei nesse mais de 20 anos de ornitologia E também, por que não, aprender e crescer junto com você Eu vou passar três dicas para você conseguir treinar suas aves para concurso A primeira dica é Amansar a ave Calma aí, isso não quer dizer que sua ave deve ficar solta em sua mão e cantar o rindo do seu time não, né? Uma ave em concurso não pode se assustar com qualquer coisa Isso pode e irá prejudicar ela na mesa de julgamento Você deve treiná-la para as mais diversas possibilidades que possam ocorrer Tipo um celular tocando Uma música diversificada Roupas variadas Acessórios, tipo boné Óculos Usar aquela vareta que os juízes usam para cutucar a gaiola Ou coisa chata, né? Parece que é uma antena de TV Usar tipos de iluminação diferentes e etc E como é esse treino? Insira os elementos no manejo dos canários Use roupas e acessórios diversos Acostume a ave com barulho de celular Com barulho de música Ajuda muito também uma televisão ligada É bacana também mudar as aves de lugar constantemente Manuseie bem A ave não pode se assustar facilmente Bata levemente com uma vareta metálica Como faria o juiz Deixe as suas aves acostumadas com diversas situações Eu comi uma varetinha de ferro Aquele procedimento que eu falei para vocês Para acostumá-los a Esse treinamento básico É ficar Por algumas vezes durante o dia Vira aqui com a sua varinha O intuito sempre é Preparar o seu canário para situações diversas Mesmo que artificialmente Para que ao chegar no concurso Não se apresente por estar assustado Ou até mesmo desconfortado Agora vamos para a segunda dica Acostume a sua ave com as condições de julgamento Um criador experiente conhece como será E quais utensílios serão usados Nos concursos que ele irá participar Agora se você não sabe Tente especular com colegas Ou participar de concursos diversos É muito importante saber A gaiola que o seu canário será avaliado Ele deve estar acostumado com esse tipo de gaiola No meu caso Eu sou sócio do clube Cote C Os espanholas são julgadas Em gaiola à disposição de três comedores Tipo meia lua Que é a gaiola pequena para a canária de cor Então Eu tenho que acostumá-los Com elas Para que no dia do julgamento Ele não estranhe essa gaiola pequena Porque eles ficam Agora nessa época de concurso Ficam na gaiola argentina Já no concurso especializado No CBRE Assim como no brasileiro São usadas Aquelas gaiolas pequenas Em arco Essa é a gaiola que concorre no clube Uma gaiola à disposição Para disposição Essa é a gaiolinha Túnel em miniatura Que concorre no brasileiro Nessa gaiola Eu tenho sempre que ter a mão Para treinamento Eu tenho que acostumá-los Também com elas Mas calma aí Não precisa sair correndo Por aí Gastando uma fortuna Para trocar todas as suas gaiolas Para o tipo de concurso Mas É bom ter algumas Para acostumá-los Faça que nem eu fiz Revezando a estadia nelas Veja um vídeo Onde eu criei Um circuito de treino Muito interessante Para os meus canários Aqui Espanholinha Em treino Circuito de treino Que eu montei para eles Aqui Um viveiro Eles têm que voar Água de um lado Comida do outro Pureiro em desligo grande Precisa se estarem bem Eles vão ter que voar aqui Se tiver que comer e beber Não tem que voar Depois do circuito Eles vão para o circuito aqui São gaiolas Que Que é usada No criato brasileiro Aqui são gaiolas Que são usadas No concurso No meu clube A água sai daqui Vai para a primeira gaiola Pois vai alternando Até chegar na última Quando chega na última Ela volta Para o seu lugar No canaril E assim Vamos fazer o arremessamento De todas as aves Outro ponto Muito importante Nesse quesito É como as aves Beberão água E como elas Se alimentarão É importante saber Quais utensílios Serão utilizados Nos concursos Para que a ave Se alimente E se hidrate Adequadamente E apresentá-los Esses utensílios Para elas No treinamento Eu já vi muita ave Em concurso Por não saber Beber água Em local diferente Da qual Está acostumado Outra coisa Geralmente Aves de concurso São alimentadas Com mistura De sementes E água Nesse período De treino É bom elas Serem alimentadas Da mesma maneira Para não sentir A retirada Da farinhada Por exemplo Ou de outros petiscos Você pode dar Farinhada Uma vez por semana Por exemplo E ofertar Verduras Algumas vezes Mas Ter como base A água E a mistura De sementes Para na hora Do julgamento Ela não sentire Falta Por exemplo Da farinhada E embolarem Ou ficarem Apáticas Terceira dica Treine A apresentação Da ave Agora chegou Uma parte Onde cada raça Terá um manejo Diferente Pois Se apresentará De uma forma Diferente Na mesa Do julgamento Até então Tudo era genérico Aplicável Para qualquer tipo De canário Tanto de cor Como de porte E até mesmo E até mesmo canto Por que não O primeiro passo É saber Como o seu canário Deve se apresentar Qual é a sua posição Ou postura de julgamento A posição dos puleiros Que ele terá Na gaiola do julgamento Por isso é muito importante Ter o conhecimento Da raça Que você cria Talvez Esse quesito Não seja muito importante Para canário de cor Mas para canário de porte É fundamental Canários que tem Uma posição específica De apresentação Deve ser treinada Para isso Além é claro Do selecionamento genético Que é Fundamental Alguns criadores Relutam em afirmar Que o treino de postura É útil Dizem que a diferença É mínima E não vale a pena Gastar O seu tempo Com ele Eu faço Treino de postura Para os espanholos E já ouvi Críticas de colegas Criadores Dizendo que O treino de postura Não adianta Em nada Visto que a postura É genética E além do mais Vale apenas 5 pontos E que temos Outras prioridades Para se preocupar Com relação A genética Até concordo Que a posição É fruto da seleção Sim Porém Podemos Destacá-la Realçá-la Evidenciá-la Um pouco mais Com o treino De postura Agora Com relação A valer a pena Ou não 5 pontos Meu pai falava Uma coisa Eu levo sempre Comigo Esse ensinamento A diferença Entre um canário Campeão E um canário 89 pontos É apenas 1 ponto Lembre-se Veja um vídeo Meu sobre Treino de postura Do rosto Notem Que os poleiros Estão a aproximadamente Uns 5 centímetros Do teto O suficiente Para eles se agacharem Porém Não o suficiente Para baterem A cabeça Ou o rabo É muito importante Manter Puleiros distantes Das grades Para não danificar As penas Outra coisa O poleiro Nesta posição Força O voo Da ave Teria que gastar Mais energia Devido A altura Dos poleiros Em exemplares De concurso No raço espanhol Eu deixo O poleiro alto Aproximadamente Uns 6 centímetros Do teto Ou 3 dedos Com isso A ave Tende a acentuar A posição De 45 graus Ideal Para a apresentação Quando no poleiro O canário Não pode encontrar A cabeça Nem o rabo Nas grades Assim como Não pode esbarrar Na grade lateral Também Para não estragar As penas Vejo a seguir Um desenho esquemático Que preparei Para vocês Além de eu treinar A postura Devido ao poleiro Estar próximo ao teto Para voar De um poleiro Para o outro A ave tem que Saltar Descer E levantar Voo Para chegar No outro poleiro O que demanda De uma energia Maior Ajudando assim No emagrecimento Da ave Esse treino De postura Que mostrei É um treino Para o raça Espanhola Existem outros treinos Para outras raças O qual posso destacar Por exemplo A do Lancashire Criadores de Lancashire Tendem a baixar Do poleiro Para a ave Sentir que tem Muito espaço Na parte superior E se esticar E se esticarem mais Além disso Colocam petiscos Alto De tal maneira Que ele tenha Que se esticar Para pegar Tudo isso Para treinar A postura Do Lancashire Que é Elevada Olha Aqui em português Também tem Um treino Parecido Com esse Eu Na minha época Colocava Tapumes Na altura Do poleiro Em volta Da gaiola Assim Como são Os bichos Muito curiosos Eles forçavam Eles a se esticar Para ver Fora Da gaiola Outros criadores Já colocam Pequenos espelhos Acima do poleiro Para eles Se esticarem Para se ver É o mesmo princípio Só que muda O artifício Fiorino Por exemplo Preparava Uma mistura De shampoo Glicerinado Com água Literalmente Eu penteava E dividia Todo o seu manto Dividido Bem no meio A água Com shampoo Glicerinado Fazia pesar Apenas do manto Deixando mais A sentada Como se fosse Um gel Isso diariamente Eu ia condicionando As penas Do manto Do canário Os topetes Do Lancashire Eu fazia O mesmo procedimento O Lancashire É um canário Que tem que ter Um topete Bem assentado Então eu fazia Essa mistura Para as penas Se assentarem Também Agora eu saliento Esse procedimento Deve ser feito Antes do julgamento Fazer isso Próximo Ou para o julgamento Pode ser Considerado Fraude E você será Com certeza Penalizado No Lizer Eu adaptei Uma voadeira Com puleiros Individuais Tentando Tentando amenizar A debicagem Pois a debicagem Pode estragar O desenho Do lizard Uma pena Arrancada Em local Impróprio Pode acabar Com o desenho Do lizard O vídeo Não tem uma qualidade Muito boa Pois é um vídeo Muito antigo Mas deu para perceber A intenção Puleiros Individuais Para que cada um Fique no seu puleiro E não haja problemas De debicagem Isto é muito importante Para a raça lizard Que não pode ser Seu desenho Estragado Por a debicagem Já quando eu criava Border Eu colocava Dois puleiros Bem próximos E ofertava Aveia No período Pré concurso Para deixá-lo Mais gordinho Devido a falta De exercício E a alimentação Calórica E isso deixava Eles mais Arredondados São diversos Macetes Que cada raça Que o criador Cria Sabe Inclusive Peço Para quem Tenha Alguma Frente Específico Para alguma Raça Que eu não Comentei Aqui Poste nos comentários E se enganeçaria E muito O conteúdo Eu conto Com vocês Não vou detalhar Mais manejos Específicos Esse não É meu objetivo Se não O vídeo Passa de uma hora E ninguém Tem paciência De ver aqui Falando Uma hora E aqui Vai embora Não Assista Esse vídeo Que separei Especialmente Para você Ele é muito Bom Fala Sobre um Prendetivo Natural Para turbinar A saúde de suas aves É só clicar aqui na tela final Muito obrigado pela sua paciência Não esqueça do meu like Um forte abraço Valeu